No Tag de Volta e galera, vamos falar agora sobre os confrontos, os grupos, tudo da Libertadores. Foi definido agora, manas. Então, na primeira fase, temos ali o quarto colocado da Bolívia, que ainda não foi decidido, vai terminar dia 29, que é o piloto deles, contra o Guarani do Paraguai. Depois temos o Carabobo da Venezuela contra o Universitário do Peru. E o outro confronto é o Progresso do Uruguai e o Barcelona do Equador. Esses são os três confrontos aí da primeira fase. Então, aqueles três times que se classificarem vão para a segunda fase. Então, o primeiro confronto é o E2, o vencedor do E2, que é o Carabobo ou o Universitário, contra o Serro Porteio do Paraguai. E depois temos o Serro Largo do Uruguai contra o Palestino do Chile. O outro é o Independiente de Medellín, contra o Deportivo Tátira. Depois o Macará do Equador, contra o Deportes Tolima da Colômbia. Depois temos o quarto colocado do Chile, que ainda não foi decidido, contra o Internacional, aqui de Porto Alegre. Depois temos o terceiro colocado da Bolívia, contra o Atlético Tucumã da Argentina. E os outros dois são os dois confrontos que vão sair lá da primeira fase. O E1, que é o quarto colocado da Bolívia, ou o Guarani, contra o Corinthians. E o outro é o E3, que é o vencedor de Progresso, ou Barcelona, contra o Sporting Cristal do Uruguai. Então, vencendo, cada um que vencer um desses confrontos, vai ser citado como C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8. Então, todos esses Cs aqui vão se enfrentar numa terceira fase, que daí os vencedores vão ter como nome G1, G2, G3, G4. Que serão, então, os quatro classificados para estar, de fato, nos grupos da Libertadores. Então, o vencedor do C1 vai jogar contra o vencedor do C8, que seria esse daqui, contra esse daqui. E depois, o vencedor do C2, contra o vencedor do C7, que é o Bolívia, Bolívia ou Guarani, contra o Corinthians. Depois, o vencedor do C3, que é o Independente de Medellín, versus Deputivo Tátira, contra o vencedor do C6, que é o terceiro colocado da Bolívia, contra o Atlético Tucumã. E, por último, o vencedor do C4, contra o vencedor do C5, que seria o Macará ou o Deportes Tolima, contra o quarto colocado do Chile ou o Internacional. Então, galera, os grupos ficaram assim. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Diminuir um pouco a minha webcam aqui, para vocês darem uma olhada. Aqui, ó. Então, no grupo A, temos Flamengo e Independente Del Valle, que foi o campeão da Sul-Americana, o Junior Barranquilla e o vencedor do G1, que seria o vencedor do C1 versus C8. E que seria C1 versus C8? Seria o Progresso ou o Barcelona, contra o Cristal, ou o Carabobo Universitário ou o Cerro Porteio. E algum desses daqui vai estar no grupo do Flamengo. Depois, Palmeiras, Bolívar, Tigre da Argentina e G2, que é da chave do Corinthians, que pode ser, então, o Corinthians, ou o quarto colocado da Bolívia, ou o Guarani, ou então o G2, ou então o C2 ali, que é o Cerro Largo do Uruguai, ou o Palestino do Chile. Depois, temos, então, Pearol do Uruguai, Colo Colo do Chile, Atlético Paranaense e, segundo colocado, da Bolívia. Depois, no grupo D, River Plate da Argentina, São Paulo, LDU de Quito e Binacional do Peru. Poderia dizer que é um grupo da morte, mas tem o Binacional do Peru que, cara, sinceramente, acho que não é o bicho, não. Depois, temos aí Grêmio, Universidade Católica, América de Cali e G4, que pode ser o Internacional, que vai pegar o quarto colocado do Chile e, depois, pega o Macará ou Deportes de Tolima, que, muito provável, pode dar Grenal na Libertadores. Então, o grupo F, Nacional do Uruguai, Racing da Argentina, Alianza Lima do Peru e Estudiantes de Mérida da Venezuela. Grupo G, Olímpia do Paraguai, Santos, Delfim do Equador, Defensa e Justiça da Argentina. E, por último, o grupo do Boca Juniors, que conta aí com o Libertado do Paraguai, Caracas da Venezuela e o G3, que seria o vencedor do C3 contra o vencedor do C6, que é o Independiente Medellín ou o Deportes Tátira ou, então, o terceiro colocado da Bolívia e o Atlético Tucumã. Então, galera, quero que vocês aí deixem nos comentários qual vocês acham que é o grupo da morte. Então, comenta bastante qual o time de vocês, se vocês acham que o grupo de vocês está muito fácil, se o time de vocês vai passar, comenta, deixa o like e se inscreve no canal. Estou fazendo esse vídeo muito rápido para postar ainda hoje, galera, que muita gente aí queria assistir a live ao vivo do sorteio, mas, infelizmente, não deu e o YouTube bloqueou. Beleza? Então é isso aí, galera. Fortaleçam aí para ajudar. Um abraço. Falou. Pui!